Alô, família Mano Dal, 130 dias aí longe, nós estamos morrendo de saudade, coração está apertado, mas vamos com fé, vamos com força, vamos buscando alternativas aqui, estamos aqui fazendo um ensaio para a live do dia 14, contamos com todos vocês e o Daniel e o Dudu prepararam uma homenagem para todos vocês e a gente vai tocar, não é isso Dudu? Isso mesmo, estou com muita saudade do Instituto Mano Dal e vamos voltar em breve, saudades demais da turma, das cantorias, nosso encontro semanal, da nossa farra, da nossa alegria, da nossa música, dia 14 tem a live italiana, vamos embora, olha o que eles prepararam para todos vocês, professores, funcionários aí, todo mundo, familiares, vamos embora, vamos ver, primeira mão, hein? É possível estar ao seu alcance, seja a mudança que pinta, canta e dança, nossas metas são oportunidades que mudam o mundo, com espontaneidade que vemos no mesmo planeta, construindo confiança, convivendo em alto astral, não aceite o preconceito, com nossa presença e respeito, fica tudo mais legal, Mano Dal, Mano Dal, Mano Dal, Mano Dal, Guerre Montana, né? Joel hein? Porque o silu está, sem aunque você, seja a mudança, que Homeland Coim, narizandoάνidade que vemos na Kate, se essential também a nossaátil, sin aura com um espaço de pensar que vamos à Ashley, え? Segandaelect verdade? Temos a presença e respeito, fica tudo mais legal. Mano, não, não fale de nós, fale com a gente, somos diferentes. Isso é natural, vem sorrir pro mundo, vem pro natural, vem pro natural. O que é possível estar seu alcançar, seja a mudança que luta toda a criança. O que é possível estar seu alcançar, seja a mudança que luta toda a criança. O que é possível estar seu alcançar, vivemos no mesmo planeta. O que é possível estar seu alcançar, vivemos no mesmo planeta. Isso é natural, vem sorrir pro mundo, vem pro natural. Vem pro mundo, vem pro natural. Valeu galera, força pra todos aí! Valeu!